Galera, os chineses não param. Os caras tão vindo com tudo, com jogo bom e quem tem a ganhar, obviamente, somos nós, consumidores finais, né? Galera, eu não tava sabendo que ontem saiu gameplay, né, desse game que eu vou tá mostrando pra vocês, o Antara, né, o Ballad of Antara. E agradeço demais aos dois maninhos que comentaram nos vídeos recentemente aqui no canal. Calil, dá uma olhada, saiu gameplay e cá estamos pra poder reagir a esse gameplay e ver se existe mais informações. Eu já abri o site aqui pra gente poder dar uma olhada depois, então bora lá ver. Esse game, galera, é um game chinês que aparentemente, pelo que eu entendi, ele tá sendo apadrinhado pela Sony e talvez saia aí no ano que vem, né? Vamos ver se em algum evento próximo da Sony a gente tem algumas outras novidades a respeito, mas enfim, colocaram aqui quase que 15 minutos de gameplay pela primeira vez do jogo e eu quero tá vendo isso com vocês. Muito obrigado vocês, maninhos e maninhas aqui que assistem o canal e que dão sugestão de conteúdo pra nós, né? Pode ver, ontem mesmo eu tava tarefado aqui, eu nem vi que tinha saído isso, mas acabei lendo os comentários hoje e eu vi que vocês falaram sobre isso, né? Então muito obrigado por sempre tá sugerindo e comentando aqui, bora lá, vamos ver. Pera aí, aí. É um RPG de ação, tá galera? Infold, a empresa chinesa. Infold, a empresa chinesa. Rapaz, ó, pera aí, pera aí. Essa captura está em desenvolvimento, feita numa build, né, do jogo. Todo o conteúdo está sujeito a mudanças, beleza. Eita, mano, já deu pra ver ali que o gráfico é brabo, né? Nossa, que delícia, velho. Venha. Rapaz, rapaz. 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 Olha os parryzinhos, mano. Tá, então já dá pra ver que tem lock de boneco. Olha esse cenário, velho. A grama. Olha lá, tem lock. Os inimigos têm uma barrinha, aparentemente uma barrinha de defesa ou estamina. Conforme ele bate, tira... Opa. Eu acho que é defesa, mano. A barrinha branca de baixo. Ó, tem um mapinha ali em cima. Pelo que eu tô vendo, são habilidades ali embaixo, ó. Abaixo da minha câmera. Nossa, velho, que bonito. Olha esse parry. Rapaz. Tá virando um olong. Ó, o menininho ajudando. Será que é tipo um atreus? Que você vai apertando o botão e vai... Ah, rapaz. Colocaram um cara que sabe pra mostrar, hein, mano. O cara tá detonando no parry. Ah lá, é sim, ó. Tá vendo o triângulo lá embaixo? Quando ele aperta o triângulo, aparentemente, o menininho solta ali os poderzinhos. Oxi. Rapaz, que jogo bonito. Vai dar pra finalizar por trás o cara ou não? Mas passou reto. Uma das coisas mais legais da China é... Do... Do... Do oriente, né, em si. É a criatividade que eles têm em criar monstros, criaturas. Olha esse bicho que esquisito. Detalhe, galera, isso aqui tá rodando no PlayStation 5, tá? Só não sei se é o Pro ou não. Esse pá deve ser o Pro. Ó, se ele for desse jeito aqui, hein, rodando num PlayStation 5 normal, puta merda, hein? Vencemos. Porque ele tá fluido. Dá pra ver umas quedas ali ou outra de frame, mas... No geral, tá fluido. E com gráfico absurdo, mano. Será que é o Pro? Olha lá, tá vendo? Tem hora que deu uma quedinha, agora ficou fluido de novo. Mas tá em desenvolvimento, né, galera? Não dá nem pra falar muito agora. Que isso, mano? Eles tão purificando, restaurando alguma coisa? Certo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que loucura Nossa, agora que eu vi o bicho Eita, mano Ele transformou o mundo inteiro A região ali, né Meio que virou uma realidade alternativa Parece Ó, agora tem dois personagens, ó Tem o cara E pelo que eu tô vendo ali abaixo da minha câmera Se apertar L1, dá pra jogar com a mina também Tá vendo? Ah lá, ó Ah lá, isso mesmo, ó A menina é arqueira Tá vendo? Não tem o cara Lá para dar uma última É só que você não quer Então é preciso A menina é Mais um ela usou o passo foi o gás ali ó, eita maluco, olha os bichos mano, que bizarro mano, os inimigos são muito estranhos, positivamente falando trocou pro cara, cara, eles são poderosos, a vida não come, opa, opa, alá mano, tem finalizadores ou golpes poderosos após, já sei o que rolou, tá vendo a barrinha lá embaixo, vocês viram ali a barrinha, que eu tava comentando que aparentemente era a barrinha de defesa, deve ser estamina mano, quando ela encerra, o boneco estuna, e aí você pode dar um golpe mais forte o maluco tá bom no parry mano cara, isso vai ser gostoso demais agora eu não sei se é parry ou defesa que o cara tá fazendo mano, se for parry o cara tá muito bom olha o garotinho ali ajudando galera, não jogou pra gente ficar de olho hein trocou pra mina de novo, ó, até o especial carregado, bolinha e triângulo olha lá, ó, stunou ele, é isso mesmo galera, aquela barrinha é isso mesmo nossa vida a vida, cara a vida é individual dos dois personagens, vocês viram ali? ah, usou o especial ó, e tem mais boneco mano olha lá ó, olha isso aí ó, caramba lá, você vai jogando com vários personagens olha lá esse grandão ó, escudão, tanque ó, olha lá, caramba Nossa, velho Já me convenceu Olha isso, mano Meu amigo, que coisa linda, velho Oh, meu Deus É, galera, eu acho que estamos voltando a uma boa fase De jogos bons, né? E quem tá trazendo isso? Os orientais, mano Aparentemente, mais um jogo Focado em quê? Em diversão, velho É isso que importa, mano Que da hora, cara Tem, aparentemente, Elemento Souza Que sim Precisamos ver o lance da fogueira, né? Se é a mesma coisa e tal Aparentemente, por mais que seja um RPG de ação Isso não significa que vai ser um jogo fácil Já deu... Cara, ficou claro que esse jogo vai ter a sua dificuldade O que pra mim é muito legal Muito legal mesmo Quem curte esse tipo de jogo certamente vai ficar de olho aqui E por falar em ficar de olho É um jogo que sim, cara Vale a pena a gente ficar mesmo aqui, ó Com o zoeão grudado nas novidades que forem trazendo É bem provável que Em futuros, né? Projetos... Eventos, na verdade, né? Da Playstation Eles soltem mais informações sobre este E outros jogos orientais Que estão sendo apadrinhados pelo Playstation, cara Pô, que legal Gostei muito do que eu vi aqui É um jogo que eu já quero jogar O que eu falei pra vocês Já me convenceu ao interesse, tá ligado? E eu acho que vai dar bom, hein? Não tem data ainda Mas se a gente olhar lá no site Da própria Store Da PSN A gente vê que ele tá lá em 2025 O que é ok, mano Deixa os caras cozinhar Do jeito que for necessário Pra poder entregar um game de qualidade Caramba Vamos dar uma olhada no site? Deixa eu colocar ele aqui Ó, esse aqui é o site do game Deixa eu ir pra ele aqui Pera aí Vamos lá Aqui, ó Esse é o site do jogo, galera Ah, esse aqui é basicamente o trailer que tá rolando Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Aí Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó Ele já tá lá, ó Listado, tá vendo? Na PSN, como anunciado E tem aqui A data, né? De 2025 É a única informação que nós temos por hora, né? Agora, olhando no site dos caras Eu não fossei ele ainda Eu só abri aqui com vocês Ah, pera aí Eu acho que aqui sempre tem alguma Aí, ó Vamos lá Em terras distantes Uma praga semelhante a uma névoa Devasta o mundo Com uma maldade obscura Parta em uma jornada perigosa Procure criaturas divinas colossais E recupere as essências perdidas e distorcidas Assuma o controle dos emissários Entidades impressionantes que usam o poder das essências fundamentais Conheça classes e recursos De jogos únicos Além de histórias misteriosas e fascinantes Explore para uma dimensão Explore para O nome é para Aquela dimensão muito louca lá Uma dimensão de outro mundo Onde o perigo está sempre à espreita Busque a verdade nas profundezas das sombras E recupere as essências no mundo Viaje por diversas paisagens Explore espaços de jogo meticulosamente criados E com design em níveis complexos Cheios de surpresas A serem descobertas Então pra mim De cara isso aqui Já mostra que ele também vai ter aquela complexibilidade Embora tenha mapa ali Eu acho que ainda vai seguir aquele lance Souls de Coisas a se descobrir Sozinho Fussando Explorando E eu acho isso muito massa Vamos lá Vamos ver alguma coisa aqui do site Ver se tem alguma coisa aqui Que Não dá pra colocar em português Ele não deixa Trave uma luta mortal Aqui é basicamente explicando aquilo Um pouco daqui Olha isso aqui foi louco na hora que apareceu Um pouquinho sobre aquilo que a gente já estava vendo Aqui a gente tem o vídeo que foi lançado agora Tem o vídeo de anúncio Que a gente viu já Papéis de parede Papel de parede Aí sim Olha aí No mundo dele No mundo normal E aqui embaixo A mesma coisa No mundo Dá pra baixar Depois quem tiver interesse Baixa Entra no site Olha que lindo Cara eu gostei De verdade Que tenha todo o sucesso do mundo Que vem Nossa Maluco Isso é uma daquelas Feras colossais Que o jogo está falando Olha o tamanho do bagulho Olha o tamanho das pessoas Aqui embaixo Louco 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 Olha lá O maluco Nossa ele tem uma cabecinha de coreto Parece um coreitinho Ah o bicho lá no fundo Chifrudo Olha o tamanho desse Nossa cara Isso aqui vai ser gostoso demais Se tudo isso aqui for explorável Isso aqui parece algo chinês Mas ao mesmo tempo Parece algo Star Wars Olha Cara Que louco Que louco Que louco Que louco Isso aqui deve estar vivo Depois eu vou baixar Tudo isso aqui Olha isso Eu não sei qual a engine Que esses caras estão usando Mas lindo Lindo Se você tiver essa informação Pode comentar Olha o boss Que o cara estava enfrentando Ali agora a pouco Mano Você tem noção Que tudo isso aqui Não é arte conceitual Isso aqui é em game Nossa Que bagulho bonito A mistura de coisas É muito doida Lembra Aquela As casas orientais Mas ao mesmo tempo Tem a sua identidade própria Que difere disso Olha Olha aqui Aquela mina Que foi mostrada Em alguns momentos Também como jogável Olha o cara Aqui ele está sem a máscara Boa meu irmão Galera Eu fiquei animadão Com isso aqui De verdade Muito obrigado Vocês que me contaram Sobre o jogo Ter ali O seu gameplay Eu não sabia Só tinha visto o trailer Lá atrás Em eventos E vamos continuar Acompanhando Qualquer novidade Que o jogo for tendo Certamente nós vamos trazer Aqui no canal Fico feliz A China está vindo com tudo E que continue assim Trazendo coisas bacanas E que a gente quer jogar Vai dizer que você olhando isso aqui Você não ficou com vontade Eu fiquei Se você não ficou Tudo bem Comenta aí o porquê não Beleza Beijo no coração Sucesso Até a próxima Galera Valeu demais Falou